Oi galerinha do Cultura News de hoje, vou indicar pra vocês a série A Elite, que conta a história de três jovens, Samuel, Nádia e Christian. Esses jovens entraram nessa escola por conta de uma bolsa que eles receberam do governo. E essa entrada deles na escola vai gerar diversas confusões e fuxicos entre os alunos, porque como eles são novos, os alunos que já estão na escola não estão preparados para recebê-los. A série A Elite gira em torno desses três jovens, Nádia, Samuel e Christian, que após eles entrarem na escola por meio de uma bolsa que eles conseguiram do governo, vai gerar diversas confusões. Como é uma escola de classe social muito alta e só estudam filhos de gente rica e eles são meio que uma classe menor, eles vão acabar aqui sendo escorraçados, porque os alunos novos não querem de nenhuma maneira que eles permaneçam na escola por conta que eles vieram de história pública, são pessoas de renda baixa e isso vai gerar muitos atritos. E um deles é quando o Samuel acaba se aproximando de Marina. Marina é uma menina muito, muito rica mesmo, só que ela esconde um grande segredo. Ela é portadora do vírus HIV e ninguém da sala tem conhecimento a respeito desse assunto. E ela e Samuel vão acabar virando muito amigos, eles vão até meio que ter um rolo, só que ela não se sente atraída por ele. Então isso vai gerar um grande trauma em Samuel, porque ele é apaixonado por Marina e ela não corresponde a esse amor que ele sente. E uma coisa bem confusa também é que ela vai acabar se apaixonando pelo irmão de Samuel, que é totalmente o contrário dele, porque Samuel é um rapaz calmo, inteligente, dedicado aos estudos, enquanto o irmão dele é quase todo errado, porque ele tem envolvimento com droga, já teve passagem pela polícia e Marina resolve se jogar nessa aventura do namoro com o irmão do Samuel. E ele vai acabar ficando muito procurado com Marina, porque ele teme que o irmão possa trazer perigo à vida dela. E esses são os conflitos que giram em torno da série Elite, porque vai tratar da vida de adolescentes, de relações sexuais, de opções sexuais, que isso vai gerar grande polêmica na série, porque vai aparecer cenas em que você fica assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E também é uma série muito, muito boa de se assistir, porque você vai ter conhecimento sobre muitos assuntos e é uma super recomendação pra vocês, gente, eu super indico a série Elite, e ela está disponível na Netflix e tem a primeira e a segunda temporada, os episódios são bem curtinhos, e vocês têm que assistir essa série, gente, porque vocês vão meio que se aventurar e se jogar nessa jornada Elite, é uma série muito, muito boa. Eu super recomendo pra vocês, qualquer coisa, se vocês gostaram, curtem aí, comentem, compartilhem, e é isso, essa foi a dica da semana.